Então, assim, entre 2011 e 2013, mais ou menos, eu era totalmente dedicado aos estudos. Justamente porque eu não olhei as atribuições do meu cargo. E todos os dias eu chegava lá, por mais que eu tivesse uma boa remuneração, um excelente cargo, um excelente órgão, eu olhava para aquilo e falava, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não via propósito naquilo, mas estava lá, nas atribuições do edital, lá nas atribuições do cargo no edital. Estava planilhas de Excel, auditar tal coisa, controle de não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Todas as atribuições estavam lá do cargo de analista administrativo. Eu que fui ingênuo, incompetente, não li as atribuições do cargo. Porque se eu tivesse lido e pensado que, caraca, todo dia eu vou ter que chegar lá 9 horas da manhã e sair 18 horas, eu não teria certamente ter feito. Eu teria talvez entrado num concurso da polícia, que é um concurso um pouco mais dinâmico, um pouco mais investigativo e tal. Escala. Escala, né? E vem cá, a gente vai passar para a parte que você saiu. Pô, você saiu do serviço público. As pessoas às vezes que estão ouvindo a gente, vendo a gente, ficam, meu Deus, que doido, como é que ele fez isso? A gente vai conversar sobre isso, vai falar sobre o teu projeto, que já tem quanto tempo, já que você está na tutoria? Sete anos. Sete anos. Vamos lá. Cara, mas e aí? Você passou, você, quando resolveu ali e começou a passar em concurso público, etc. O cargo que você... Você só assumiu um cargo? Que foi o analista do... Analista administrativo da Fompresp. Da Fompresp. Você só assumiu esse cargo? Só isso. Beleza. E aí você... Como que era a tua rotina? Você falou aí que teve que fazer curso presencial, depois se eu pôr online. A sua rotina, ela era totalmente dedicada ao estudo? Você fazia outra coisa? Como que era o teu dia a dia ali? Não, cara. Eu já fiquei... Eu fiquei tanto tempo estudando que... Foram vários tipos de rotinas. É. Eu tive vários tipos de rotinas. Eu tive uma fase que eu só estudava. Então, assim, entre 2011 e 2013, mais ou menos, eu era totalmente dedicado aos estudos. Até porque em 2011, eu ainda estava na escola. Eu terminei minha escola, meu ensino médio, em 2011. Final de 2011. E em 2012, eu fiquei totalmente focado ali nos estudos. Então, eu fiquei em 2011, 2012, até mais ou menos meio de 2013, me dedicando totalmente aos estudos. Só que quando chegou ali em 2013, eu falei, cara, eu preciso arrumar emprego, nem que seja meio período, para fazer alguma coisa, porque eu estou sem dinheiro, não tenho condições nem de cortar o cabelo, eu tenho que ficar dependendo do meu pai, que me dá uma pensão aqui de micharia. Então, eu vou arrumar um emprego. Então, assim, eu trabalhei de tudo, você imaginar. Eu já fui motoboy de farmácia. Eu já vendi açaí na rua. Eu já trabalhei de recepcionista. Já trabalhei como vendedor. Já trabalhei como em call center da Caixa Econômica. Em atendimento de faculdade. Eu acho que só. Ah, depois de... Não, mas aí já era quando eu já estava na Funpresp, já. Que foi na empresa de mentorias. Você teve todos esses empregos até? Trabalhei todos esses empregos. Tinha um brother meu que até falou assim, cara, você não gosta de trabalhar não, né? Que você entra no emprego e você sai. Mas, cara, sabe quando você entra no negócio e fala assim, Caraca, velho. Eu tinha que estar estudando, velho. O que eu estou fazendo aqui? Atendendo essa galera, velho. Eu tinha que estar estudando para concurso, velho. Eu estou perdendo minha... Cara, não é aqui que eu quero estar. Eu quero ser servidor público. O que eu estou fazendo aqui, velho? Então, rapidinho eu dava um jeito de sair. Uma vez eu fui demitido porque eu estava estudando. Estava lá na... Eu trabalhava no telemarket da Caixa. E aí, cara, entre uma ligação ou outra, eu ficava ali, a galera ficava ali conversando de Big Brother, de novela. Eu falei, o quê? Pegava meu caderninho aqui, ó. Aí o cara pegou e passou e falou, Cara, você não pode ficar com o caderno aqui. Eu falei, cara, mas eu não estou anotando nada. Não tem caneta aqui, ó. Não estou anotando dado de cliente, não, cara. Eu só estou estudando. Cara, não pode. Se você ficar aqui com o caderno, eu vou... Eu vou te levar lá no RH. Aí eu, beleza. Guardar. Na hora que ele saía, eu pegava o caderno. E aí, vai, tá. Pá, pá, pá. Até que pela terceira vez ele pegou e falou, Cara, vai lá no RH lá, você está demitido. Aí eu falei, beleza. Eu lembro que eu peguei essa rescisão, acho que foi uns mil reais na época. Fui para Caldas 9 e gastei em dois dias. Só de raiva. Voltei na segunda-feira liso e falei, Agora eu vou para a biblioteca. Feliz da vida. Estudar o dia inteiro. E aí, isso foi em 2013, eu acho. 2014, uma coisa assim. Foi aí nesse ano que você conseguiu a aprovação? Não. Fui aprovado em 2016. 16. Aí você já não estava trabalhando? Ou estava ainda? Estava trabalhando. Cara, esse concurso específico. Cara, o concurso que eu passei, eu tinha três meses que eu não estudava. Porque teve um período que eu estava quase casando. Só que quando saiu esse edital, eu já tinha estudado todo esse edital. E aí, eu não... Cara, nem... Foi um concurso feito pelo CESP. E eu pensei assim, eu falei, Cara, não conheço esse órgão e tal. Não vou fazer essa prova, não. Só que eu peguei e me inscrevi. Enquanto isso, eu estava preparando tudo do meu casamento e tal. Eu estava casando e estava trabalhando também. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Só tinha parte da noite ali para estudar. Então, para não falar que eu não estudava nada, 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 nada. Eu estudava, tipo, uma hora, uma hora e meia por dia. É por isso que eu falo que o aluno, quando ele toma a decisão, ele sempre fica naquela pergunta. Uma das perguntas que eu mais vejo aí, os mentores e professores respondendo no Instagram é, tem como conciliar os estudos com o trabalho, né? Ah, eu posso arrumar um emprego? Cara, olha só. Eu penso que, primeiro, quando você começa a estudar e você não desiste, Deus já sabe até o lugar que você vai trabalhar, quanto que você vai ganhar, quando vai ser. Então, não adianta... Não vai mudar muita coisa se você arrumar um emprego, deixar de trabalhar. Porque o que vai definir, de fato, se você vai ser aprovado, é o fato de você não parar. Se você estudar... Eu conheço pessoas que passaram no TCU estudando duas horas por dia, estudando três horas por dia, o cara que tinha filho, família, trabalhava o dia inteiro e passou no TCU. Então, por que você acha que só o fato de você ter oito horas para estudar, você vai passar? Eu acho que isso é um engano. Sim, primeiro que eu acho que a pessoa que tem muito tempo para estudar procrastina mais do que o cara que não tem. Então, assim, eu tive muito tempo que eu estudei full time, mas eu tive momentos que eu estava trabalhando e, por incrível que pareça, os meus melhores resultados foram quando eu estava trabalhando. Por quê? Porque a minha cabeça estava menos... Eu tinha menos cobrança. A auto-cobrança era muito menor. Então, eu ia mais tranquilo para a prova. Quando você está desempregado, ainda mais o homem que tem essa sensação de prover, de ser o provedor, de sair daquela situação, se cobra muito. Eu me cobrava muito, pelo menos. Então, eu precisava sair daquele cenário e, quando eu não estava trabalhando, eu me sentia incapaz. Era essa a palavra. Eu me sentia incapaz até de viver. Eu falava assim, caraca, velho. Bicho, eu tenho 20 e poucos anos, eu não tenho nada na minha vida, eu não consigo comprar um carro, eu não consigo levar minha namorada para tomar um sorvete na rua. Então, tudo isso vinha no dia da prova. Então, quando eu ia fazer a prova, eu me sentia um merda ali. Quando eu estava trabalhando, por mais que não fosse do emprego, dos sonhos, eu tinha um dinheiro para sair da prova ali, eu vou comer uma pizza, eu vou fazer alguma coisa, vou sair, vou com os meus amigos e tal. Então, tudo isso dá uma sensação mais tranquila, melhora um pouco a parte emocional. Anímico. Exatamente. É que nem quando rola aquela primeira aprovação, às vezes o cara com o curso escada, o cara até começa a ficar mais tranquilo e passar em outros concursos. Obrigado.